Como é que é pessoal? Seu é o meu White Nuggets e o meu Nui back in this internet street. Como vocês já sabem, as you already know, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal pessoal, bem-vindos a uma nova reaction e hoje eu trago aqui para vocês, man, like, JP aqui com a música Jardim das Flores, produzida aqui por Marquinho no Beat. Pessoal, a última vez que eu trouxe JP foi na música Mano Underground, deixo aqui o tickerzinho para vocês verem essa reaction, depois verem esta reaction como é óbvio pessoal, e esta reaction 2 foi aqui pedida pelo Rodrigo Loureiro, há 8 dias atrás em relação ao dia que eu estou a fazer esta reaction, react Jardim das Flores, JP aqui com um gosto e também foi aqui requisitada pelo Diogo, já lá te ir para o Diogo, man, é um teu aqui White via tua react do JP Mano Underground, tens de reagir a Jardim das Flores, deu muito bom, White aqui com um gosto. Ok pessoal, sem mais demoras, let's flip and go. JP aqui com Jardim das Flores, produzida por Marquinho no Beat, let's flip and go. E a gente vai estar no o velha Já dá pra ver que este som quando dropar Se tiver o drop certo vai ser banger Eu cansei da insegurança Eu vou ser forte hoje Por que esse segurança está seguindo o bonde Depende da sua posição na tabela de cores É que eu vim do balde de lixo e vou para o jardim das flores Eu não queria ser criança só por uma noite Volta a 10 anos e viaja lá para 2012 Dá um abraço forte em quem não está comigo Hoje vi o Coringão ganhando e vi que tu é Libertadores Tudo de novo, eu só queria ter tudo de novo Antes do JP ser visto como é visto hoje Quando o sonho do futebol não caminhou pra frente Olha pra mim dizer você é um moleque de ouro Quantos estão contigo hoje? Quantos são do início? Quantos estão dentro do bolso? Como foi difícil Hoje é lista VIP É pra mim e pra minha equipe No mesmo lugar que o bonde não era bem-vindo Quantos estão contigo hoje? Quantos são do início? Quantos estão dentro do bolso? Como foi difícil? Que que esses filha da puta no meu camarim? Eu não faço média mesmo, eu fui criado assim E quem não gostou se morde Marquinho que fez a ponte Até no lixão nasci fosse Acredito na nascente Se o rio não segue a corrente Preciso voltar na fonte Se o rio não segue a corrente É preciso voltar na fonte Tchuuu Você ainda é o mesmo Nego Eles só te olham de espelho Cês acreditam? Se conhecesse os batidores Vejo o Plankton se apaixonando por computadores Não aprende a amar Mas aprende a falar de amor E quando aprende a rima, nega Eu me torno um dos melhores Eu cansei da insegurança Eu vou ser forte hoje Por que que esse segurança Tá seguindo o bonde Depende da sua posição Na tabela de cores Explorando aqui É que eu tenho que julgar Vou passar Vou passar Me refer ripe 2, 1 Sim Ó O que é isso? Marta Marta Sabe João Eu, mano O que é isso? Sabe J.P. não precisa, mano, não precisa. Rio de Janeiro pela primeira vez de avião Patek Philippe brilha, tá brilhando muito Patek Philippe Meu parça tá sempre com puto e com ouro Todo dia aqui é dia de clipe Todo dia eu posso ser mais que ontem Todo dia eu agradeço a Cristo Acordar é uma oportunidade que nem todos têm Sempre lembre-se disso Aulas e aulas de drop Aulas e aulas de drift Barras e barras de um ano que vai ficar rico Vai ser no ano seguinte Mas eu quero que seja nesse Então vou correr o trip Então vou correr o trip O que cê chama de trap Me fez em Brasilever E tem mano que não respeita os MCs de batalha, né? Cê se faz no estúdio, não se faz ao vivo Aprende aí, pô Mano, Jardim de Flores Banger, pessoal Vou adicionar a esta minha playlist do dia a dia, man JP fez a sua cena E Marquinho Beat também fez a sua cena aqui em termos de produção, man Banger, 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 banger A forma como esta música começou Já dava para ver que ia ser um banger, man Eu só estava à espera do drop O drop não desiludiu O Marquinho do Beat deu o drop certo nesta aqui, man As melodias ali do piano, man Também deram ali aquele toque sentimental, digamos assim E também vai de encontro com a letra, né? Porque é uma letra meio que de... Tipo superação, tipo no sentido em que Quando ele dá aquela dica que veio tipo do lixo E está a caminho do Jardim de Flores, man Superação nesse sentido, man Acho que as melodias ali criadas pelo piano Deram muita ênfase a essa parte, digamos assim, sentimental Que há nesta track em termos de letra E depois esta virada de beat também Eu não estava à espera de tudo que fosse acontecer aqui Esta virada de beat, man Portanto temos aqui um JP um bocado mais agressivo Na virada de beat Que é meio que... Ele já está a caminhar para o Jardim das Flores, digamos assim Na virada do beat, man Cinco estrelas, videoclid também está muito nice Está muito bem executado, man As localizações também foram muito bem escolhidas, na minha opinião, man Aquela cena do lixo Onde ele estava tipo com meio que sucatas à volta e não sei o quê E depois aquelas cenas de um Jardim de Flores Foi muito bem feito também E depois aqui num rooftop que é meio que ele a caminhar para o topo Vai de encontro não só visualmente Com a letra Mas também com a energia e com a virada de beat Que eles meteram aqui nesta track Pessoal, esta aqui vai direitinha à playlist do dia-a-dia E se vocês estão curtindo aí do conteúdo que eu estou para iniciar para vocês Considere subscrever, comentar, deixar aí se goste E quem sabe até partilhar com o vosso pessoal It's your boy, why? Negatives Um beijo na próxima Be blessed We out